Isso aqui, pessoal, é o quê? É um simulador de juros compostos. Está lá no portal do Leandro Ávila, Clube dos Poupadores. É um site assim, é um cara muito fera, o Leandro Ávila, Clube dos Poupadores. Então, tem um simulador de juros compostos. Então, o que eu simulei aqui, pessoal? R$350,00 por mês, valor mensal, R$350,00. A taxa de juros de 1%. Ah, Hudson, mais 1% é a taxa muito alta. Hoje, a gente não tem mais isso. Cara, desde o plano real, a gente tem 2% de taxa de juros, 1,5% da renda fixa. As taxas eram absurdas. Caiu em 2014, 2015, começou a cair. Mas na história inteira, a gente teve altas taxas de juros na renda fixa, sem correr risco. Agora, a gente vai ter que correr um pouco de risco. Mas o que eu estou falando para você? 1% não é difícil conseguir, tá? A gente vai chegar lá. 1% ao mês de juros. Em um período de 30 anos, você vai aplicar R$126.000,00. Os R$350,00 em 30 anos, vai dar, no total, R$126.000,00. Só que a oitava maravilha do mundo, que são os juros compostos, você vai ganhar R$1.100.000,00. Quanto mais tempo você investe, os juros compostos vai deixar aquele bolão, aquele bolão de dinheiro, se multiplicar várias vezes. E aí você trabalha, manda dinheiro. Trabalha, manda dinheiro. Trabalha, manda dinheiro. Trabalha, manda dinheiro. E ele vai trabalhando ao seu favor. É muito legal.